Vamos limpar a casa comigo, minha gente. Vamos criar coragem, porque eu acordei 7 horas da manhã, só que agora só é 9, já é 9, tá? E só 9 horas foi a hora que eu levantei da cama. Ah, releva também, né? Porque eu trabalho a semana todinha, levanto cedo a semana todinha. Então, hoje é sábado, então eu levantei um pouco mais tarde. Eluando fez a maior bagunça lá fora. Vou mostrar pra vocês antes de eu começar a faxina e eu vou começar pelo banheiro, tá? Então, vai se inspirando aí pra você criar coragem, assim como eu, pra vocês limpar a casa de vocês também, tá? Vou tentar gravar tudinho pra vocês da faxina, vou começar pelo banheiro. Então, fica aí no vídeo. Esse vídeo é a continuação do vídeo da rotina de ontem. Eu não acredito, não! Bora descendo! Ó, minha gente, eu coloco arroz. Eu não tô vendo isso, não, Eloane. Eu coloco arroz dentro dos potinhos, que coloca essas florzinhas, sabe? Pra dar um pesozinho, pra não ficar o vento bater e a flor cair do vaso. Eloane derrubou o vaso, derrubou os arroz todinho, pegou o tamburete que fica com o ventilador de manhã. O ventilador já tá no chão. O negocinho dos enfeitos, ó. Tá tudo por aqui, mas... Eita, mas, Eloane! Deixa de ser bagunceira, mãe! Não, o quê? Desça daí, desça! Eloane, você vai cair daí, Eloane! Minha gente, meu Deus do céu! Ó, quer tirar tudo. Aqui tá chovendo. A formiga pegou a comida do meu gato. Meu gatinho tá dormindo, ó, na caixinha dele. Não, você não vai. Volte. Sim, ali tá cheio de formiga. Ó, a senhorita tá comendo formiga. Ó, minha gente, essa senhoritazinha aqui, ela agora tá assim, sabe? Agora não, já faz um tempo que ela come formiga no chão. Eu até gravei pra mostrar o neuro. Tem uma rã. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês. Eloane comeu a rã. Então, eu tenho que limpar a casa muito bem, pra ela não ver nenhum bichinho no meio da casa. Porque se ela ver formiga, muriçoca, mosquito, qualquer coisa, ela bota o dedo e ela come. Vocês acreditam nisso? Formiga, tá vendo? Ela fala formiga. Aí, aqui tá chovendo. E eu acordei, minha gente. Eloane acordou junto comigo, sete horas da manhã. Só que agora já são nove horas da manhã. A mãe colocou uma prateleirazinha ali com a bonequinha de Eloane. Agora já são nove horas da manhã. E eu tava deitada até agora, assistindo o vídeo, né? Eu tive esse tempinho pra mim, porque eu trabalho tanto. Então, releva, né? A gente merece também ficar um pouquinho mais na cama, né? E levantar um pouquinho mais tarde. Agora são nove horas. Eu me levantei. E aqui tem canja ainda de ontem. Que eu não gostei muito, minha gente. Não vou negar pra vocês. Eu prefiro sopa. Não gostei da canja que a manhã fez. Aí ela ficou rindo. Ela disse que gostou da canja que ela fez. Eu não gostei. E o que é que eu vou fazer? Eu vou me organizar ali. Limpar a sala primeiro, né? Apanhar aqueles arroz. E vou vir pro banheiro, tá? Hoje eu pretendo lavar primeiro o banheiro. Como eu falei pra vocês, começar primeiro com o banheiro. Apesar de tá chovendo, a preguiça tá querendo bater aqui. Mas eu vou criar coragem. Você aí também. Cria coragem, minha amiga, pra limpar a casa. Vamos lá. Tomar café, minha gente. Pra começar a faxina, tá? E vou gravar pra vocês. E o Luana tá lá fora. Eu já apanhei os arroz na sala. Eu mostrei pra vocês, né? Que ela derrubou todos os arroz. O quarto eu não vou arrumar agora. Porque se eu forrar a cama, minha gente. E for organizar, eu vou subir na cama pra limpar ali. Aí vai desforrar tudo, né? Aí eu vou deixar assim, por enquanto. Desforrado mesmo. Porque eu vou pisar em cima, né? Pra limpar as coisas. Começou. As birras logo cedo. Ela agora tá pegando as coisas e jogando no chão. Quebrou a cadeira. Quebrou a borda do armário. Quebrou a borda do armário. Quando ela quer uma coisa que a gente não faz por ela. Ela tá agora assim. Pegando as coisas e quebrando. Tu apanha, Luana. Acabou. Chegue, chegue. 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 Passou. Passou? Passou. Bora assistir. Tá colocando isso aqui no rejuntos do banheiro. Que tá bem cardido. Porque eu tenho que precisar deixar agir. Enquanto ficar agindo lá dentro. Eu vou vir lavando o meu shampoo, tá? Vou tá gravando pra vocês. Eu vou colocar puro dentro dessa bacinha aqui. Esfregar com escova de dente. Deixar agir, tá? É. F youat Salto. Eu vou Termin. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Olha isso aqui, minha gente. Vou enxaguar e vou colocar para limpar de novo. Olha isso. Isso é tudo mofo. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.